Oi amigos, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje o vídeo vai ser sobre pintando o ar livre. Vamos conversar sobre por que pintar o ar livre é tão bom e vai fazer super bem pra sua arte. Esse dia aí eu fui com uns parentes meus e uns amigos pra um clube onde a gente ia comemorar o aniversário da minha amiga. Eu já tinha ido lá na semana passada, então eu vi que lá tinha um lugar legal pra pintar. Esse local é tipo um clube onde vai várias pessoas tomar banho de piscina. Só que o local que eu fiquei é um local bem mais profundo, onde tem uma área verde, tem um rio gigante e não fica ninguém lá. Pintar o ar livre é uma experiência que transcende a mera atividade artística. Quando eu me aventuro em criar em mim a natureza, eu sinto que estou entrando em um mundo mágico de possibilidade criativa. É uma série de razões pelas quais considero essa prática tão significativa. Gostaria de compartilhar essas percepções com vocês. Em primeiro lugar, pintar o ar livre me permite conectar profundamente com o ambiente que me rodeia. Quando me posiciono diante de uma paisagem deslubrante, seja ela uma praia tranquila, uma floresta exuberante ou uma cidade movimentada, sinto-me imenso na atmosfera única do local. As cores, os sons, o cheiro e até mesmo a temperatura desempenham um papel vital na minha experiência criativa. A luz na minha experiência criativa é um papel que me rodeia. natural que banha a senhora livre é incomparável. A luz do sol varia ao longo do dia, criando sombras e reflexos em constante mudança. A captura dessas nuances de luz em minha tela desafia minha habilidade e sensibilidade artística, mas ao mesmo tempo proporciona um resultado final incrivelmente gratificante. Pintar o alívio é uma maneira de preservar a memória de lugares especiais. Ao criar uma obra de arte de um local que me tocou profundamente, estou eternizando não apenas a paisagem, mas também as emoções e os sentimentos que experimentei ali. No caso, foi no dia do aniversário da minha amiga. É, tipo, nunca vou esquecer toda vez de escolher para aquela obra. Eu vou lembrar que foi no aniversário da minha amiga que a gente foi comemorar os 24 anos dela. Te amo, amiga! Também não podemos ignorar o aspecto terapêutico da pintura ao ar livre. A natureza tem o poder de acalmar a mente e reduzir o estresse. Em resumo, o Tauá livre é mais que uma atividade terapêutica, é uma jornada espiritual, uma lição de humanidade diante da grandeza da natureza. Se você ainda não experimentou a pintura ao ar livre, convido a pegar seus materiais e aventurar na natureza. Você pode se surpreender com as riquezas que encontrará em cada pincelada. Então é isso, amigos. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva e tem mais conteúdos no canal. Você pode ir lá, dar uma olhada. Quem sabe você não goste de alguma coisa. Tchau! Tchau! Tchau!